mais de 400 anos de escravidão deus que libertar o seu povo mas para isso ele não tem que enfrentar um mas um panteão de deuses egípcios a maior batalha que o egito já viu quer saber como tudo isso termina então senta que lá vem história e vamos de resumo da história o povo está escravizado no egito há quase 400 anos deus promete um libertador moisés nasce faraó tenta matar os bebês joquebede coloca moisés no sexto e coloca ele no rio a filha de faraó acho o sexto cria moisés como seu filho e ele cresce como egípcio 40 anos depois ele foge para o deserto porque matou um egípcio vira pastor casa e tem dois filhos 40 anos a mais se passam e deus manda moisés voltar para libertar o seu povo do egito e aqui de fato começa nossa história porque em êxodo 12 12 deus fala para moisés que fará juízo sobre todos os deuses do egito guarda bem essa palavra todos deus falou que libertaria o povo e que entraria em guerra com todos os deuses do egito e faria juízo sobre eles a prova disso é que cada uma das pragas que deus mandou afrontou diretamente um deus egípcio e é sobre isso que vamos falar hoje esse período da história é conhecido como a guerra dos deuses porque deus afronta cada um dos deuses egípcios com suas pragas na primeira praga as águas do rio nilo tornam-se em sangue caso você não saiba o nilo era um dos deuses mais importantes do egito porque o egito nasceu do nilo na primeira praga quando deus transforma a água do nilo em sangue é como ele tivesse matado o nilo todos os peixes morrem não sobra uma vida no nilo deus matou a fonte de vida dos egípcios havia vários deuses que era adorado no nilo um deles era munhap que era o espírito do nilo entre outros eu não vou falar de cada um porque vocês sabem que os egípcios eram um povo politeísta eles tinham um monte de deuses então se eu falar de todos o vídeo vai ficar eterno a segunda praga veio para afrontar um monte de deuses uma vez mas a principal delas foi requete a deusa cabeça de rã requete era responsável pelo equilíbrio da natureza mais ou menos era ela responsável por deixar os bichos no lugar deles deixar a rã no lugar da rã deixar o peixe no lugar do peixe era ela responsável pelo equilíbrio e a rã era um animal tão sagrado para os egípcios que eles não poderiam tocar numa rã se ele matasse uma rã era como tivesse matado um homem na segunda praga quando deus manda as rãs é como ele tivesse derrotado requete e fizesse com que ela mandasse as rãs atacarem os egípcios e os egípcios ficaram com muito medo dessa praga porque eles não conseguiam se defender eles não podiam tocar nas rãs o que que eles iam fazer então a segunda praga ela veio para atacar a deusa requete você já percebeu que deus envia as pragas para atacar diretamente os deuses egípcios para provar simplesmente que ele era o deus mais poderoso e que ele de fato era o único deus que existia a terceira praga veio para bater de frente com deus gabi gabi era o deus da terra gabi era o responsável para os egípcios pela produção de tudo que saia da terra as árvores as flores as frutas na terceira praga praga dos piolhos deus mandarão bater o cajado no chão na hora que ele faz isso a terra transforma em piolho então a terceira praga é como se o próprio deus tivesse derrotado deus gabi quando a terra se transforma em piolho é como se deus tivesse entrado em confronto com deus gabi gabi tivesse perdido uma coisa interessante os egípcios morriam de medo de piolho tanto é que todos eles cortavam os cabelos e eram sempre de carecas todo mundo usar a peruca até criança só para não pegar piolho porque eles morriam de medo de pegar piolho a quarta praga praga das moscas veio para atacar diretamente o deus kepe era o deus cabeça de escaravelho o livro de êxodo foi escrito em hembraico traduzido para português ficou moscas mas na verdade a praga não era sobre moscas era sobre insetos todos os tipos de insetos eram vários insetos invadindo o egito quando foi traduzido para português acabou ficando mosca mas tinha mosca tinha todo tipo de bicho mas o principal deles era escaravelho escaravelho caso você não saiba é um besouro extremamente destrutivo ele come tudo caso você não lembra aquele besourinho que aparece no filme da múmia só que diferente do filme ele não come pessoas está eles só comem coisas ele come é ele como comida ele come as plantas e como tudo só não como pessoa na crença egípcia os escaravelhos eram usados pelos deuses para puxar as carruagens então essa praga veio diretamente para atacar o deus kepe o deus que controlava os escaravelhos que controlava as moscas contra os insetos em geral e ela foi altamente destrutiva para o egito a quinta praga é a morte dos animais essa praga atacou vários deuses egípcios de uma vez só mas o principal foi pitah pitah era o deus touro ele era representado na terra por um touro de verdade chamado apis na quinta praga quando os rebanhos morrem apis morre junto apis que era considerado um deus de vivo morre na quinta praga não só ele como os cavalos de faraó os cavalos de faraó eram muito venerados como deuses e o touro apis também a quinta praga veio para atacar pitah e todos os deuses que controlavam os animais em geral só pra você perceber essas cinco pragas já estavam acabando com a economia do egito que naquela época era maior do mundo mas não acabou porque aí vem a sexta praga essa pra mim é uma das piores porque fala que as pessoas ficaram com músicas um contexto rápido naquela época era costume dos egípcios fazerem oferendas aos deuses da cura medicina inteligência pegando animais e pessoas até queimando pegando as cinzas jogando no ar por onde as cinzas passassem a crença deles as pessoas seriam curadas e olha como essa sexta praga chega deus manda moisés e arão irem até o lugar onde eram feitas as oferendas eles pegam um pouco de cinza e jogam no ar assim como os egípcios faziam só que para os egípcios por onde a cinza passasse eles seriam curados mas na sexta praga quando as cinzas passaram todos pegaram úlcera todos os egípcios pegaram úlcera a sexta praga veio para afrontar os deuses da cura tote isis em hotep era como se todos eles tivessem perdido a batalha contra o senhor jeová aí vamos para a sétima praga essa é sinistra a sétima praia praga da saraiva quando do céu caiu gelo e fogo nessa praga era como se os deuses dos céus tivessem perdido uma batalha e o céu tivesse caindo na terra para os egípcios os deuses do céu eram 7 o senhor da tempestade horos o senhor do vento nut o deus do céu era como esses três juntos não fossem vários para o deus hebreu e os três tivessem perdido a batalha e por isso o céu estava caindo na cabeça dos egípcios se você parava a pensar os egípcios já estão sem comida e as poucas que eles têm estão acabando porque veio a praga dos bichos lá e comeram tudo os animais morreram então o rio nilo perdeu todos os peixes e aí veio esta praga a oitava praga a praga dos gafanhotos os gafanhotos são animais extremamente destrutivos para plantações a bíblia fala que veio uma nuvem de gafanhotos que cobriu o egito e eles destruíram todas as plantações aí você pergunta que deus egípcio está sendo atacado nessa praga a resposta é anubis o deus protetor das plantações anubis era o senhor do submundo e também o deus protetor das plantações é como se a nuvem tivesse perdido a batalha e não fosse capaz de proteger as plantações dos ataques do deus hebreu então vem a nona praga quando eu era pequeno nunca entendi porque a nona praga era praga da escuridão na minha opinião quando era pequeno era a mais simples porque nossa na sétima praga tinha literalmente caído fogo e gelo do céu na primeira praga eles ficaram sem água a água virou sangue eles ficaram sem beber água por sete dias aí eu ficava perguntando por porque a nona praga a penúltima é a mais simplesinha só ficou escuro eles ficaram sem luz e eu estudando descobri que na verdade essa para os egípcios foi uma das mais pesadas uma das piores na crença egípcia haviam diversos deuses mas o maior de todos os deuses era ra o deus do sol ou o deus sol os egípcios acreditavam que todos os dias o deus ra entrava numa batalha feroz contra apófis um monstro que tinha o objetivo de destruir toda a terra a noite egípcia era o momento na crença deles em que ra e apófis estavam lutando e eles tinham muito medo da noite muito muito medo da noite tanto é que os egípcios não saíam à noite porque eles acreditavam que a noite era o momento da batalha entre rá e apófis e se um dia ficasse sem vir um sol queria dizer que rá perdeu a batalha e apófis venceu na nona praga deu simplesmente apaga o sol as trevas no egito ficam tão densas que a bíblia fala que era possível até tocar nelas não me pergunte como que eu não sei então na nona praga para os egípcios era como seu deus mais poderoso eu tivesse perdido a batalha contra o deus deus os egípcios estavam muito muito aterrorizado por causa disso aí vamos para a última praga a morte dos primogênitos que deus egípcio era atacado com essa praga se você lembra das suas aulas de história do sexto e sétimo ano você sabe que o faraó era considerado um deus vivo na terra filho de rá amado de pitar o horus vivo na terra ou seja ele era o deus que reinava sobre todos os deuses na cabeça na cabeça não posso falar na cabeça vou desrespeitar é o faraó na criança egípcia era o governo dos deuses na terra é como se um próprio deus tivesse descido do céu para governar os homens na décima praga o destruidor passa pelo egito matando todos os filhos primogênitos só não morrem aqueles que marcaram suas casas com o sangue do cordeiro a bíblia fala que quando amanheceu havia um choro um pranto tão grande no egito que nenhum cachorro se que ela tinha nenhum animal fazia barulho porque todas as mães choravam pelos seus filhos nenhuma praga matou tanto quanto essa e o próprio filho do faraó estava morto é como se o faraó não fosse capaz de proteger sua terra ele não foi capaz de proteger o seu próprio filho o faraó perdeu e você conhece a história o povo hebreu foi expulso do egito se o faraó não queria deixá-los sair eles foram expulsos do egito a nação egípcia ficou devastada os deuses que eles mais confiavam foram derrotados pelo deus de jael mas aí temos o nosso momento final da história a páscoa comemora a saída do povo do egito e como deuses protegeu durante a última praga enquanto os hebreus estão fugindo para canaã faraó decide se vingar ele junta todas as tropas que lhe restam em marcha para matar todos os hebreus no deserto os hebreus se veem encurralado entre o mar vermelho e atrás deles os cavaleiros de faraó quando o faraó pensa que vai ter sua vingança ele está perto de conseguir matar os hebreus deus desce do céu manda fogo tempestade raios e o faraó não consegue tocar os hebreus enquanto isso os hebreus estão com medo o que a gente vai fazer o mar está na nossa frente faraó está atrás e deus abre o mar a bíblia fala explicitamente que uma coluna ficou à direita e a outra esquerda o mar se abriu o povo passou com pés enxutos e o faraó perdeu sua batalha final contra o deus de jael ele com as poucas tropas que lhe restavam entrou no mar aberto mas quando ele começou a atravessar o mar se fechou e todo o exército egípcio foi morto nessa história toda você percebeu que nem um momento os hebreus tiveram que lutar contra os egípcios é como se deus tivesse comprado a guerra ele batesse no peito e falasse eu vou encarar o egito sozinho deus vai manda 10 pragas e derrota todo o exército do egito só para livrar o seu povo ele entrou uma batalha contra os deuses do egito só para libertar o seu povo da escravidão a mesma coisa deus fez com cada um de nós nós éramos escravos do pecado mas aí veio jesus comprou nossa batalha brigou contra o pecado e venceu naquela cruz quando jesus morreu ele foi nosso cordeiro pascual na páscoa os hebreus comemoram a libertação do egito na páscoa nós comemoramos a libertação dos nossos pecados pelo sangue de jesus os hebreus não tiveram que lutar contra os egípcios os hebreus fugiram dos egípcios da mesma forma nós não temos que lutar contra o pecado porque o pecado jesus já lutou na cruz e venceu nós não lutamos contra o pecado nós fugimos dele jesus já venceu o pecado na cruz o seu trabalho não é lutar contra o pecado é fugir dele como vários versículos na bíblia já falam fujam da aparência do mal fujam das paixões da mocidade a guerra dos deuses acabou com deus campeão vencendo o egito a guerra na cruz terminou com jesus campeão vencendo o pecado e nós libertos mas a guerra na cruz foi muito além disso quer saber mais isso é uma outra história essa é nossa história de hoje espero vocês no próximo vídeo assistindo aos seus vídeos anteriores se inscreve no canal comenta aqui embaixo faça perguntas compartilhe e até a próxima com mais uma história a 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